Oi, tudo bom? Viu? Você mora aqui por perto? Moro. Você não topa a gente, de repente, dar uma volta? Esse carro feio. Olha essa escada. Esse carro nem deve ser cedo. É da sua empresa. Ah, vamos lá tomar um sorvete. Mas por que agora eu saquei? Só porque agora eu vim pra caminhonete? Claro, olha que carro bonito. Não, não vai rolar. Eu não saio com mulher interesseira, entendeu?